Eu vim aqui hoje para trazer para vocês um pouco de experiência sobre Design Wax. Vou começar fazendo aí uma breve apresentação sobre mim. Me chamo Guilherme e você pode me encontrar mais facilmente no LinkedIn. Aí eu deixei um QR Code, encurtador, tudo o que vocês precisarem aí, que às vezes é difícil de achar. Bom, falando aí um pouco sobre mim e sobre currículo. Eu sou webdesigner já tem algum tempo e comecei lá atrás quando o TI chamava processamento de dados, aí virou ciência da computação e depois tecnologia da informação. Então, basicamente isso. Eu trabalhei já em diversas consultorias, hoje eu trabalho na Stefanini, com projetos da Caixa, e atuo diretamente com UX e UI. E também estou migrando aí como boa parte do mercado para Scrum, para entender sobre a metodologia das ágeis. Falando um pouco sobre UX, o que vocês entendem por UX, os vícios que as pessoas têm, às vezes, em cometer, em realizar um projeto, no qual você, sei lá, o cara fala assim, faz um logo igual ao do Instagram, que está muito na moda aquele degradê colorido do Instagram. Então, é basicamente o que a gente passa hoje em dia, como designer. Ou você tem muitos recursos ou você tem nenhum recurso, não existe um equilíbrio nesse meio tempo. Mas, vamos lá. O que é o UX, efetivamente? O pessoal costuma confundir muito com outras terminologias. O UX é User Experience. Abbreviatura do termo que trata a relação do usuário com determinado produto. Ou seja, é a maneira como eu, como usuário, cliente, interajo com determinado serviço, plataforma, sistema. É importante você saber o quê? Design de experiência. Como eu disse, o UX pode ser positivo ou negativo. Pelo fato de ser o UX, não quer dizer que necessariamente a experiência pode ser positiva. Eu posso ter, de repente, um design ruim, no qual a experiência com o usuário vai ser ruim da mesma forma. Eu preciso entender três itens para começar o meu projeto de UX. Por que, o quê e como? O porquê trata a motivação do usuário. Por que ele necessita de um determinado sistema, que tenha um determinado layout, uma determinada interface. O quê? Qual é a funcionalidade desse sistema? Para que ele vai servir? Ele vai facilitar a minha comunicação com o usuário? Qual vai ser a interação do sistema? E o como? Eu preciso pensar em acessibilidade, usabilidade, identidade visual da empresa, se eu estiver num projeto, de repente, de uma grande empresa. Se eu não estiver, eu vou ter que levantar a história dessa empresa para ver como é que foi feito o logo dela, se ela tem, de repente, algum tipo de material nesse sentido. Para a gente começar a entender o que é o UX, o que ele compreende, a gente tem que levantar os sete fatores do design UX. O quanto que o UX, ele é valioso, é utilizável, é acessível, útil, credível, localizável e desejável. Ele atendendo todos esses sete fatores, eu estou dentro de uma boa experiência com o usuário. Então, o meu sistema tem que ser valioso, ele tem que agregar valor, ele tem que ser acessível. Isso é uma preocupação nova, uma preocupação moderna. Se ele é utilizável, se, de repente, não é um elefante branco que eu vou construir e ele vai ficar parado. Se ele é útil para o usuário, para o cliente que seja, ele é credível, ou seja, ele tem uma boa codificação, ele é permissível de atualização. Como é que funciona nesse cenário? Se ele é localizável. O que é o contexto de localizável, gente? Ele permite que eu gere várias versões. Então, eu posso, de repente, através de uma versão 1.1, migrar para uma versão 1.2, 1.3, avançar. Isso ele é desejável, isso é o mais importante. O cliente tem que desejar aquele sistema, ele tem que precisar daquele sistema. Bom, mais uma vez, opa, mais uma vez, só reforçando, ele trata a maneira como o usuário enxerga, sente. É uma parte emocional. Diferentemente, a gente tem diversas áreas do design, tem o design front-end, tem o design UX, o design Y. O design UX trabalha com a parte emocional. A gente pode ver isso daí mais para frente. Só para a gente entender as diferenças em UX e UI, que o pessoal costuma misturar muito as coisas. Um, uma coisa é uma coisa. Treino é treino, jogo é jogo é o que falam. Então, o UX é uma coisa e o UI é outra. Mas, beleza. Está lá. User experience, que é o termo. O foco é o usuário. E a percepção dele com relação ao sistema. Então, é como o usuário sente o sistema. É a maneira com que ele interage. É a felicidade, é a tristeza, é a dor que ele sente usando aquele sistema. No caso da user interface, ele é a parte visual. É como se fosse a user experience, é a minha interação com o sistema. E a user interface, é a ação do sistema com parte de codificação, layout, cores, esse tipo de coisa. É a parte física. Dá para exemplificar? Dá. Mais fácil que isso, gente. Não tem. Como o usuário interage com o produto. E qual que é o sentimento dele. O que leva, qual que é a emoção que ele leva desse sistema. Para deixar bem claro para vocês, esse daqui é o perfil de dois profissionais. Um de user experience e um de user interface. Você pode ver que tem algumas diferenças. Um tende mais para o lado de cientista, psicólogo. E o outro tende mais para o lado de artista, de criatividade. A grosso modo, eu enumerei alguns fatores ali. Estilo científico psicológico, pensamento crítico, design baseado em usuários, cenários, protótipos e wireframes. No caso do designer, do UI designer, ele tem um estilo artístico, pensamento criativo. Então, você consegue facilmente identificar e até escolher melhor a carreira que você quer seguir. Para não gerar aquele tipo de conflito. Ah, eu estou fazendo UX e achei que ia mexer com tal coisa. Então, fica bem mais claro dessa forma. Alguém já passou por isso aí, gente? Quando surgiu a responsividade, foi convencionado que esses três tracinhos aqui, eles trabalhariam com os menus de celular, de tablets, enfim. E hoje, para a gente, é super fácil. Mas, imagina o cara que há, sei lá, seis, sete, oito anos, quando se pensou realmente, agressivamente, em responsividade, o cara procurar o menu no celular e não achar. E entender que os três tracinhos ali eram o menu. Então, assim, mais do que o bom designer, ele tem que também trabalhar com o tempo, com vender a ideia de que aquilo é usável. Hoje em dia, todo mundo sabe que se você encontrar um ícone daquele lá no canto superior esquerdo, é um menu. Mas, o quê? Isso daí é a parte cultural. Isso daí foi sendo disseminado ao longo do tempo. Um case interessante para entender a diferença de Yx e Y, é o case da Heinz. Por quê? O Y, o embalagem... O Y é coisa de mineiro, né, gente? Vamos combinar o Y. Embalagem para armazenar o que é distribuir o ketchup. Então, beleza. Eu tenho uma necessidade que é criar uma embalagem para distribuir o ketchup. E eu tenho o UX, que é o cara que, tipo assim, e fala, meu, olha lá que tristeza, olha lá. Você vai comer um dogão lá, você tem que ficar massacrando a embalagem de ketchup. Então, é só para vocês entenderem, a grosso modo, o que é o X e o que é o Y. Gente, testem exaustivamente a interface. Mesmo que pareça idiotice. Você precisa se certificar que seu usuário não vai fazer umas groselhas dessas. Então, cubra mais do que passar a sua interface para o cara de testes, fazer os testes e tal. Dá uma testadinha antes, vê o que de repente pode acontecer. O cara está programado para dar um clique, mas e se ele der dois? O que acontece? E, acreditem, sempre dá ruim quando você passa para frente. E não é, gente, o X e contra ou versus o Y. Desculpa. O que acontece é, o X e o Y são disciplinas integrativas. Ou seja, fazem parte da mesma timeline. Por exemplo, eu posso ser o X e o Y. Porque eu posso ser o cara que é especializado na experiência com o usuário, tem um feeling do usuário. E também posso ser o cara que, de repente, faz o código. Que pensa na melhoria do código. Eu não preciso ser necessariamente uma coisa ou outra. Agora, falando um pouco mais tecnicamente, gente. Falando sobre PWA. E o quanto que você pode otimizar o seu PWA usando o User Experience. PWA, para quem não conhece, Progressive Web Apps. Basicamente, você pegar um site e transformar ele em um app nativo do seu celular. Ele, entre diversas características, ele faz basicamente isso. Não sei se vocês conhecem esse site. É o airhorner.com. Ele é basicamente uma buzina. Ele não faz mais nada do que isso. Mas ele é um site que permite que você gere um app de uma buzina. Que também não é... Vamos combinar, gente. É um exemplo legalzinho, mas não pouco funcional. Então, você tem lá o... Você pode adicionar. Entra no site pelo dispositivo celular. Dá um adicionar a home. Quando você dá um adicionar a home. Olha lá o comportamento dele. Ele cria um splash screen. Está vendo? Ele cria um ícone ali. E eu consigo desinstalar ele como se ele fosse um aplicativo. E ele é um site. Então, isso é uma tendência hoje em dia. Boa parte dos sites trabalham com esse tipo de tratamento. Outro site para quem curte aí. É o pokedex.org. Também trabalha com a mesma forma aí. Também é um pouquinho mais legal. Dicas técnicas. Por exemplo. Seja rápido. O seu PWA tem que ser rápido. Então, quanto mais você puder utilizar a JAX, por exemplo. No seu aplicativo. No seu PWA. Vai tornar a experiência do loading. A experiência do carregamento mais rápida. Carregue só o necessário. Então, o PWA tem uma característica interessante. Que ele pode... Você consegue definir o que ele carrega em cache. E o que ele leva para carregar depois. Então, de uma maneira mais inteligente. Quando você estiver fazendo o seu projeto. Defina o que para aquela página. Para aquele determinado sessão do seu site. Você vai utilizar. A mesma coisa serve para o cache local ali. Você consegue, através do cabeçalho da sua aplicação. Definir o que vai ser carregado offline. O que vai ser carregado online. Recursos. Ele funciona através do Service Worker. O que permite que ele trabalhe offline. E Messa. Sempre que você puder, gente. Tem várias ferramentas na internet. Que fazem a medição do seu PWA. Eles verificam. O quanto que o seu código está legal. O quanto que o seu PWA está demorando para carregar. O quanto que, de repente, ele está deixando. A desejar como código. Então, tem o GTmetrix, Lighthouse, WebPage Apps. Diversas outras. Frameworks para você medir a performance do seu PWA. Aí, agora, falando menos tecnicamente. Mas, da parte de UX, efetivamente. Crie um ícone. Simples. Fácil de leitura. Porque é comum, às vezes, a pessoa pensar no PWA. E não pensar no ícone. Então, quando você adiciona o ícone. De repente, a área de trabalho do seu celular. Por exemplo. Fica aquele ícone confuso. Pense em nomes não tão grandes. Entendeu? Isso tudo você consegue definir na medida que você está criando o seu PWA. Preste atenção no tempo de carregamento. Eu já falei. Aumente o desempenho. Isso é interessante por conta de indexação no Google. Quanto mais rápido. Quanto mais performático ele for. Mais relevância ele vai ter no Google. Isso não é apenas sobre servidor e rede. Planeje o seu PWA desde o design. Pessoal, pense em cores, tipografia. O seu PWA tem que estar disponível para... Tem pessoas que acessam, de repente, um celular com uma resolução de 4,5. Uma tela de 4,5. Tem gente que usa com 7, por exemplo. Então, pensem nas diversas... Pensem em cross-browser. Pensem em cross-plataform. Esqueçam os padrões. É meio violento você falar esqueçam os padrões. Mas é interessante você, por um momento, deixar de lado o pensamento só desktop e mobile. Pensem em diversas plataformas. Pensem em smartphone. Pensem em tablet. Pensem em terminais diferentes. Pensem em outras formas de navegar. E sempre pensem no caso do PWA, menos é mais. Então, quanto menos informações, menos distrações para o usuário que você tiver. Quanto mais a informação for rápida, direta, melhor é. Torne o conteúdo responsivo. Evite fontes extravagantes. São cuidados que você tem que ter, basicamente, em todas. Mantenha o funcional. Pessoal, o PWA tem uma vantagem muito grande em relação aos aplicativos. Quando você tem que atualizar um aplicativo na Play Store, na Apple Store, como é que você faz? Você recebe uma notificação da Play Store ou da Apple Store e você baixa aquela atualização e faz a instalação. No caso do PWA, a instalação é full, é real time. Ou seja, eu fiz uma alteração, uma adequação no meu site, que é um PWA, você, como usuário final, já vai estar acessando aquela mesma alteração. Então, sempre que tiver uma melhoria, coloca ela no... Primeiro, testa, né, gente? Faz que nem aquele rapazinho do copo. Testa a sua aplicação antes, vê se não vai quebrar nada. E sobe, porque o cara vai ter o PWA dele atualizado. Quando ele entrar lá, ele já está consumindo os mesmos dados, acessando a mesma base. Quer dizer, é tudo da mesma forma. E, assim, pense offline. O PWA é que, como eu falei, você pode trabalhar com ele online. Isso é legal para você criar um formulário, ou, sei lá, dar um feedback para o seu usuário. E também tem a parte do offline. Por exemplo, no caso do Pokédex, quando você baixa ele para o seu aplicativo, para o seu celular, ele cria uma base para você acessar todos os pokémons que você quer achar, enfim. Então, tudo offline. Ele vira uma aplicação nativa do seu celular, podendo, inclusive, ser desinstalado através do gerenciador de configurações do seu smartphone. Bom, isso daqui é uma coisa bem interessante para vocês fazerem. Vocês que... Alguém aí trabalha com o X, o Y, é designer? Só para ter uma ideia. Legal, bastante gente. Só que não. Mas, assim, levem... Tentem adequar isso para a vida de vocês de alguma forma, tá? Essa é uma dinâmica bem legal que dá para você fazer em diversas áreas. É o queremos, gostaríamos e não queremos. No que ela consiste? Você, basicamente, vai ter aí três grupos de post-its, por exemplo, um verde, um azul e um vermelho, no qual você vai enumerar o que você quer, o que você gostaria de ter ou gostaria de fazer e o que você não quer no seu sistema. Cada participante deve anotar os post-its, né? Basicamente. Tá lá. Cada rodada deve ter, no mínimo, cinco minutos. Então, beleza. Queremos. Vamos fazer uma rodada de queremos. Cinco minutos, todo mundo anota o que queremos para um determinado sistema. Feito isso, o participante deve ler o card para o resto do grupo. Eu leio o meu card para vocês, vocês falam assim, ah, eu quero tal coisa. Aí vai ser debatido aquilo lá. Fez o debate, você passa para o próximo tema. O que gostaríamos e o que não gostaríamos, o que não queremos. Os cards que forem repetidos, mais vezes, por exemplo, eu pus um card, você colocou um card, ela colocou um card e os cards são semelhantes ou tratam o mesmo assunto. Isso é um card considerado polêmico. Então, trabalhem em cima dele. Pode ser, às vezes, que aquele determinado item mereça um pouco mais de atenção. Então, comecem por ele. Por exemplo, aqui é um exemplo para vocês entenderem. O que queremos? Queremos... O que queremos? Não queremos xadeira no telefone, no microfone. Queremos que o usuário permaneça mais tempo no site. Uma justificativa. Isso melhora o desempenho do site em mecanismo de busca. Aí, como que a gente vai alcançar isso? Aí que começa o debate. E sempre vai fazendo isso. Isso é uma dinâmica super legal, porque, às vezes, surgem ideias interessantes, pontos de vista diferentes. Às vezes, você tem uma pessoa de negócios, você tem uma pessoa de TI, você tem uma pessoa, sei lá, de uma determinada área e que fala assim, eu gosto de acessar o site da empresa, por exemplo, mas eu sinto falta de tal informação. E você tem um feedback automático disso. Isso, para a área de UX, é bem interessante. É o seu ponto de partida para chegar naquela parte. É desejável? É útil? Para você ir alimentando aqueles fatores iniciais. É basicamente isso, pessoal. É uma dinâmica bem integrativa. O UX na vida real. Esse daqui é só para vocês atentarem o quanto que tem de user experience fail na nossa vida. Só para vocês entenderem mais uma vez, para deixar claro, user experience e o design. Quando as duas coisas convergem, você tem uma boa experiência com o usuário. Quando não, você tem um caminho ali cheio de nada. Então, pessoal, olha lá. Um monte de casos de bad user experience. O mais interessante, que eu acho, vocês estão rindo do CD, né? Certeza. Ninguém está rindo da porta. Beleza. Eu imaginei. Eu coloquei ele no canto para não chamar muita atenção, mas o pessoal vai para lá. O caso do Oscar, gente. O caso do Oscar, da Miss Universo, enfim, aconteceu recentemente. Gente, o envelope foi entregue errado, mas o que acontece aqui? O prêmio ao qual estava sendo entregue, o Best Picture lá embaixo, está em uma fonte minúscula. Então, assim, se eu tivesse um equilíbrio no tamanho da fonte, automaticamente, aquele casal simpático de velhinhos lá que fez o anúncio teria visto que estava com um envelope de melhor atriz e não de melhor filme. Entendeu? Então, são experiências aí, a panela com duas alças do mesmo lado. Então, tem certas coisas aí que... E, gente, algumas coisas são forçadas e algumas coisas são reais. Então, assim, não é tipo, o cara fez um Photoshop só para fazer a apresentação ficar legal. Não. Acontece muito isso. Se você procurar Bad Wax na internet, você vai achar coisas horríveis. Aquele caso ali em cima também, por exemplo, dos componentes do carro, é um caso clássico de Bad Wax. Você tem os itens ali de ar-condicionado em um canto, depois jogados no meio, dispersos, enfim. Técnicas para atingir um bom design, um resultado. Estruturação inteligente. Então, pessoal, tentem não fazer isso daqui. Isso daqui geralmente acontece muito em revista, mais revista mais antiga, esse tipo de coisa. Trabalhem com o texto não atrapalhando a sua imagem. Não joga ela no meio. Quando você for fazer uma impressa, legal, bacana, fica diferente. Mas isso na tela fica um saco. Bom contraste, mau contraste. Olha lá o site branco, com fundo branco, com layout branco, a noiva de branco, a janela de branco. Gente, se imprimir isso em uma folha de sulfite, você não acha nada. Já o caso ali do Mad Men, você tem um preto, um vermelho, um branco. Uma coisa bem... Interação do site, utilizando o SSO e redes sociais. Então, beleza, pessoal. Botão. Com um botão só, eu consigo me conectar. Eu já preencho, dependendo do caso, eu já faço o preenchimento de boa parte dos dados. LinkedIn faz muito bem isso. cadastro aqui, usando o LinkedIn, ele já puxa as suas informações todas, já economiza um bom tempo da sua vida aí. Gente, é muito normal o pessoal falar assim, nossa, animação é legal, Tipo, o pessoal que veio de Flash e tal. Gente, mas é uma tela... Oi? Foi, entreguei a idade, né? Tudo bem. Esquece o Flash. Mas o que acontece? Tem muita gente que acha que é legal a animação. De uma certa forma é, mas quando ela é utilizada com sabedoria, quando ela é utilizada com um equilíbrio. No caso aqui, eu tenho uma página em branco, onde tem um show details, que ele cria um modal com uma mensagem onde eu clico e volto para a mesma tela. Quer dizer, com loading. Quer dizer, eu tenho 300 elementos que eu posso utilizar separado e preencher de repente a tela. Essas informações estão no modal, no meu pop-up. Podem aparecer embaixo. Fica legal para caramba também. Responsividade aqui, por exemplo. No caso de cima ali, eu tenho um site aplicado em diversas plataformas e aqui embaixo eu tenho um site também aplicado em diversas plataformas que a gente viu que não deu muito certo. Ele criou barra de rolagem para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Inconsistência nas páginas. Pessoal, falando em navegação. O que for cabeçalho é cabeçalho. O que for rodapé, rodapé. O que for corpo da página é corpo da página. Tomem cuidado. Não é porque você mudou de página que o layout precisa mudar. Então, até para você fidelizar o seu usuário para ele entender o que ele está, que ele não saiu do site, porque às vezes o site muda tanto que o cara acha que ele saiu. E não é legal. Entendeu? Falando um pouco sobre desktop mobile, isso é interessante porque eu posso trabalhar responsividade, enfim, layout para as duas plataformas. Então, tem lá, aplique técnicas de usabilidade, acessibilidade. Isso pensando nos dois, não é só em um ou no outro. Hoje eu tenho que fazer uma aplicação, um site, um PWA, o que seja, pensando nas duas formas, nas três formas, no que tiver que ser. Empatia com o usuário, então, evitem aquele monte de branco, evitem animações desnecessárias, nunca deixem de prototipar antes o seu site, fazer um rascunho, nem que seja num papel, para você entender o fluxo de navegação do seu site. Pensando em formulários, é bem interessante, pessoal. Uma coisa que o HTML5 trouxe é os inputs diferentes. Então, eu posso, através de um input do tipo telefone, criar uma máscara e acionar o teclado que vai exibir para mim só os números e formatar os campos de acordo com como se eu estivesse colocando o número de telefone. E o mesmo para data, e o mesmo para password. Password tem um comportamento interessante. Eu posso definir, por exemplo, sei lá, um max length dele de 10, um password com 10 caracteres, e posso colocar, quando eu ponho um input type password, ele cria para mim as bolinhas, as estrelinhas, o que tiver que ser. Então, utilizem isso, isso é bem legal. traz fluidez para a sua aplicação. Aí são alguns exemplos meio infelizes. Então, a gente tem aqui, posicione inteligentemente seus componentes, não faz isso não. Z não é legal, um jeito de navegar. Faz em linha, em cascata. Aqui, pior ainda, ele vem, desce, vai para uma outra página, sempre em cascatinha, descendo. A gente lê de um jeito só, gente. Leitura ocidental. Estabeleça proximidade visual. Então, beleza, tem os seus campos lá, o seu label e o seu input tem que estar alinhados. Não tem por que ter esse respiro gigante aqui. Inteligência entre opcional e obrigatório. Se você tem um campo opcional e 10 campos obrigatórios, você não precisa pôr requerido, 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 10 vezes. Põe que um só é opcional e o cara vai entender que todos os outros são obrigatórios, gente. é repetição desnecessária. Adicione interações humanas. Isso daqui é legal. E aí, WhatsApp? Como é que você está? Bom, Ratcliffe é um nome legal, o cara falou. Mas, gente, com cuidado, tá? Vamos, né? O submit ali, o submit, ele não me deixa claro. Eu posso submeter, eu posso usar o submit do começo ao fim do meu site, né? Se eu tenho um formulário específico, um registro grátis, alguma coisa, eu posso usar essas labels, né? O tamanho do dado, o tamanho do campo. Acontece muito isso, pessoal. Né? Olha aqui, bolinha. Postal code, tem lá um campo X, né? Olha o tamanho, olha o tanto de coisa que tem a mais aqui. Diminui. Password, né? Nunca traz a informação da regra do campo dentro dele, porque quando eu clicar aqui e dar um foco nele, ele vai sumir. Traz aqui em cima, né? Trate o tipo de input que eu falei no slide anterior. Olha a diferença quando você faz um número lá, o credit card. Não tem por que eu colocar a letra, gente. Eu não conheço ainda o cartão de crédito que tem a letra. Né? Então, por que o cara vai colocar um Q, um W, sabe? Diferentes botões primários e secundários. Diferencia, gente, o botão primário e secundário. Geralmente, o salvar, ele tem mais importância do que o limpar. Então, é normal você fazer o, sei lá, colocar o salvar com um pouco mais de destaque. Use mensagens claras e soluções. Às vezes, o cara digita errado, está lá, gnail.com. Beleza, pessoal, vamos colocar. Você quis dizer gmail.com? Acontece, o cara está digitando no teclado, geralmente, a letra é pequenininha. Eu tenho um problema que, tipo, meus dedos são grandões, então, tipo, vai três teclas, entendeu? Sai um hot nail toda hora. Simplifica, às vezes, menos é mais. E-mail, password e re-enter password. Gente, sei lá, se o cara errou a password dele, azar, tipo, o cara vai digitar duas vezes, vai falar, não, não bateu, está uma diferente da outra. Ele vai e deleta a primeira. Aí, ele vai, acertou a primeira, vai e deleta a segunda. Ainda está dando erro. Então, gente, uma vez só, digitou errado, não conseguiu entrar, você cria de novo. Hoje, é tão fácil criar conta nos sites. Use máscara, gente, oriente o seu usuário a cometer o mínimo de erros possíveis. Simplifica mais ali, nome, sobrenome, terceiro nome. Gente, põe nome completo. Resolve. Endereço, número, casa, complemento. Gente, vamos combinar. Autofocus, cria um autofocus. O cara digitou um campo, deu um avançar, deu um scroll na página, já põe no foco no campo de baixo. Tá? E tome cuidado com os exageros, gente. Comic Sans, fundo degradê, gatinho. O pessoal adora usar gatinho hoje em dia, né? 99% dos memes da internet envolvem gatinhos, né? Falando um pouco sobre mercado de trabalho, gente, isso daqui é legal. Isso daqui é uma é um gráfico que mostra direitinho quais são as áreas que cada cada carreira pode implementar. Então, vamos lá. Você tem, partindo do ex, você tem todo esse range aqui de informações que você pode trabalhar. Então, você pode trabalhar com marketing, você pode trabalhar com desenvolvimento visual, design de superfície, uma interface, prototipação, toda essa parte. isso é bem interessante, porque às vezes o cara fala, mas eu vou trabalhar com o ex, eu vou trabalhar só com layout. Não. Eu posso trabalhar desde uma análise mais técnica, né? Até uma, realmente, a partir do layout. Eu posso trabalhar com mercado, eu posso trabalhar com beta testing, processo de front-end, enfim, isso é bem interessante. Bom, pessoal, deu certinho o tempo aqui. Eu espero que vocês tenham curtido aí, eu trouxe algumas informações que eu adquiri ao longo do tempo aí, já faz algum tempo que eu sou web designer, então, é isso. Mais uma vez aí, meu contato, agora sei o QR Code. Como eu falei, eu estou aqui na, na Stefanini, eu trabalho com a parte de wax para projetos da caixa, fazendo um jabazinho da empresa aí. Quem tiver interesse em trampar com wax, com dev, com esse tipo de coisa, ou já trabalha, enfim, eles têm bastante vagas, isso é bem legal. Meus agradecimentos especiais aí ao Rodrigão, todo o pessoal da E-Masters aí, e vocês aí, galera, eu vi que tem bastante designer na plateia, ou que vão sair daqui e virar designers, de repente, nossa, que legal, posso usar o gatinho. Aí eu percebo que vocês não prestaram atenção na palestra, porque não façam isso. Uma sugestão de material de UX, o imedialabs.com, ele tem uma definição bem legal do UX versus UI, para vocês entenderem. e é isso aí, pessoal. Agora vamos voltar para o trânsito. verão. é isso aí, se inscreveram ou não, é isso aí, e é isso aí, I am. E aí, E aí, e aí, e aí,